Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui para fazer um bate-papo, principalmente envolvendo aqui o concurso do SPPREV, cuja prova já marcada para dia 15 de dezembro. E esse bate-papo hoje é justamente com alguém que tá lá dentro, que entrou, que trabalha no SPPREV, o Jorge, meu aluno que eu adoro, que veio aqui para bater papo com vocês. Sabe por que? Uma coisa a gente lê, o edital e tudo mais. Pô, eu tive informações hoje fresquinhas até de valores, isso é muito legal, tá bom? Então eu primeiro tenho que agradecer. Jorge, muito obrigado por ter vindo e bater papo com a gente, eu agradeço muito. Agradeço a senhora, professor, obrigado pelo convite, é um prazer aqui estar no NEAF, agradecer por todo esse período que a gente tá junto, estudando, e aí ajudar os novos concurseiros a trabalhar e estudar. Show, show. Jorge, me fala uma coisa, eu tô aqui, deixa eu pegar aqui a tela, que o Jorge, primeiro falar um pouquinho dessa tua trajetória, né, dessa tua trajetória, porque você falou pra mim que a sua formação é fisioterapia, começou a fazer concurso e tal, e quando você fez o SPPREV, você falou pra mim, Ale, não arrebentei não, tava começando os estudos. Como é que foi isso, né? Quando eu comecei no SPPREV, eu vi aquela oportunidade ali, tava começando na área de concurso, saindo da minha área, e vi um concurso aparentemente que não exigia tanto conhecimento. Não tinha conhecimento de direita, porque era tudo novo, vi que compravam muita informática, português. O Jorge tá falando um comentário, de repente você que não manja de concurso, de repente ouve o Jorge falando assim, é que depois que ele viu editais como um TRF, né, um Alespe, né, o TCM, ele viu que os editais eram mais pesados em termos de conteúdo. Agora, fácil nada é, ele falou, opa, vou começar a fazer. E te deu medo o lance de, puxa, sou físio, vou pra uma outra área, ou se resolveu enfrentando? Tem gente na família que é da área? Não, não tem ninguém no concurso. Minha mãe era concursada, mas a pessoa mais antiga trabalha no hospital, e a gente tava começando ali, e falei, vamos tocar pra frente ali, buscar o conhecimento, naquela época, por apostilas, ainda sem conhecer os grandes cursos, e falei, vamos tocar pra frente, comprei minha apostilinha debaixo do braço. Você passou 300 e pouco? Passou em 343. 343. Agora, peraí, você falou, não vão chamar? Não vão chamar, exatamente. Porque tinha 100 e poucas? 120 vagas nesse último concurso de 2012. E chamaram? E chamaram, chamaram eu, ainda dava pra vencer o concurso, logo depois ainda renovaram pra mais um ano. Se eu não me engano, quem tava em quase 700 foi chamado, viu? Exatamente, foi mais ou menos até em torno dos 600, foi um ano que o TJ estourou aqui em São Paulo, né, aquele concurso de 2012. Isso girou muito, né, Jorge? Girou muito, então muita gente saiu pro TJ, alguns saíram pro Corém também, que foi um concurso que chegou muita gente nessa época. Ah, eu lembro o Corém. Então teve uma grande saída de gente, porque o salário era mais atrativo, e não porque o lugar é muito bom, mas os salários de fora são mais atrativos às pessoas que iam saindo. Agora, eu queria falar uma coisa pra vocês, né, já que eu tô comentando um pouco aqui, olhando a trajetória aí do Jorge e tal, essa dificuldade que ele falou que ele sentiu, caramba, pegar material e tal, quando você trabalhou, quando você veio estudar com a gente, você até falou, Alê, eu tenho experiência com escola de concurso, ele trabalhou em escola de concurso, ele falou assim, hoje o cara que estuda online, ô Jorge, ele fica, ele fica, ele começa a voar mais cedo, o cara vira o capeta rapidinho. Qual é a diferença que você percebe do que você enfrentou no início e hoje, com o aparato, o que é bom ter online? O horário que eu posso estudar, qualquer horário, eu posso revisar uma aula, o que você particularmente gosta nesse sentido que acha que pode ajudar, Jorge? Eu vejo online aí uma grande diferenciação, né, quando eu comecei em concurso, os cursos online estavam começando aí praticamente, hoje eu vejo a diferença, você pode estudar em qualquer lugar, você tá indo pro trabalho, você tem como estudar, você não tem que estar se deslocando, então às vezes as escolas não estão perto da periferia, não tá em pequenas cidades, você não tem às vezes escola. Então hoje isso acabou ficando mais difícil, os concursos, porque as pessoas se preparam melhor, então cada vez mais você vê a média subindo dos concursos, porque cada vez tá mais preparado, não tem vez. E aparece uma chance como essa, Jorge, final de ano. Eu quero que você fale com esse cara que tá aí do outro lado, gente, e entenda uma coisa, então quer dizer, o Jorge tá falando, gente, vocês têm condições de pegar isso aí. Pô, mas a prova é dia 15, a prova é dia 15. Ele até perguntou ali, como é que vocês vão preparar? Eu falei, vamos fazer curso direto ao ponto. Exatamente. Transmitido ao vivo, direto ao ponto. Jorge, você acha que o cara, se ele não fizer besteira na redação, é capaz de ele emplacar nessa prova, cara? Concordo, acho que se não fizer uma besteira na redação, ele vai emplacar. E quem tiver uma boa redação, vai estar entre os primeiros, com certeza, porque eu vejo a redação diferencial nessa prova. O diferencial nessa prova. Porque vai ter muita gente, as outras matérias aí vão estar mais ou menos igualitárias e a redação e tem, e detalhe, o Jorge falou uma coisa aqui em off, eu não ia falar não, ele falou ali, esse concurso ele tá meio esquecido. Ele tem prova no dia lá de Mauá, tem gente que tá no MP que falou, ah não, não vou fazer isso agora. Gente, não deixa de fazer esse concurso. E eu tenho algumas notícias pra vocês, quer ver? Vou chamar aqui pra mim, porque tem matéria aqui no meio, eu vou atrapalhar o Jorge. Ele me deu algumas notícias interessantes. Gente, olha isso aqui, ó. Notícia de última hora, eu não sabia. Primeiro, a gente olha lá dois e pouco e conversando com o Jorge, ele falou, então, ele não é bem assim, é mais de 3,5, 3,8. Eu falei, mas como? Ele falou, então, eu tô falando de nível médio, nível superior é mais. E eu perguntei, por quê? Ele falou, então, porque primeiro que tem o pique prévio, 50, 100%, depois ele, se quiser falar, agora ele me trouxe uma informação de quem tá dentro. Ele falou, ali, tivemos até alteração recente. Como é que funciona isso aí, Jorge? VR, 34 ao dia? 34 ao dia trabalhado, VR. Um outro aluno meu disse que além desse 34, ele recebe um pouquinho a mais como técnico. Ele recebe lá 40 e pouco. Por quê? Exatamente, porque tem uma legislação estadual que pra quem ganha até um valor de UFESP aí, tem um complementar de 12 reais ao dia. Ele pode ser tanto o VA como o VR. A pessoa opta pra qual que ela prefere. Tá legal, tá legal. Então, quer dizer, uma coisa é meu VR, a outra coisa é o VA. Isso. Tá, aliás, legal. Tá, o VA de 686. Auxílio creche, 530. 530. Isso é filho? Por filho, até dois filhos. Se tiver oito. Se tiver oito. Se tiver oito não, é só dois. Não, oito não. Não, eu já tava até imaginando aqui que o cara fala, se tiver oito, quarenta. Melhor não, então entendi. Poxa, então, peraí. Estamos falando aí num técnico que tá quase batendo 4 mil. Sim, aproximadamente. Bom, gente, final de ano, chance pra fazer, pra entrar num emprego como esse, eu acho que vale a pena. Eu queria ainda aproveitar a experiência, a expertise aí do Jorge e falar. Você me disse que, a depender de algumas mudanças que podem ocorrer, na SPPREV, claro, a coisa pode necessitar de muito funcionário. Sim, exatamente. Acho que podemos aí ter bastante a gente chamado nesse concurso aí. Por que? Por que que eles quereriam tão, tão rápido, né, Jorge? Sim. E outra, o número de redações que eles vão corrigir é dez vezes maior. Pra que que eles vão corrigir setecentas e poucas redações? Olha o exemplo do Jorge, gente, que passou lá em trezentos e pouco e falou, ah, não vou ser chamado, e foi. Exatamente. Eu acho que vale o investimento, vale aí buscar o conhecimento e brigar pra ter dentro das vagas aí. É um concurso que tem bastante procura e vai estar bem recebido, com certeza. Muito legal. E você gosta do seu ambiente de trabalho, é legal, você se sentiu bem, Jorge? Sim, o ambiente de trabalho é muito bom, a pessoa trabalha bem unida, com certeza. Que legal. Os que chegarem vão ser bem recepcionados e vão ter um bom ambiente de trabalho. Hoje é a sede, Jorge? Então, hoje a sede é dentro da Secretaria da Fazenda, na Rangel Pestano, ao lado do metrô Sé. Ah, do lado ali da Sé. Exatamente, em cima do Poupatempo é a sede da São Paulo Pestano. Aliás, o concurso deixa bem claro que as vagas são pra lá. Exatamente. Mas tem um detalhe no edital, né, Jorge? Diz que depois de um tempo a pessoa, de repente, consegue fazer alteração. Hoje em dia nós temos algumas regionais espalhadas pelo Estado, mas todas estão com vagas preenchidas. Mas caso alguém peça remoção ou passa em outro concurso, pode abrir vaga e é aberto um concurso interno. Ele pode ir pro interior de São Paulo, por exemplo. Exatamente. Aí eles abrem um concurso interno de remoção e alguns critérios são adotados e a pessoa pode estar sendo contemplada aí pro interior. Olha, e vou dizer uma coisa. Com a pressa, eu nunca vi essa pressa. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Saiu um concurso de Previdência, se não me engano, interior de São Paulo, que o edital saiu antes e a prova será depois. Exatamente. O nosso saiu depois e a prova vai ser agora, já em dezembro. Então, pra mim, eu não vejo notas altíssimas nesse concurso. Não, foi pego muita gente. Quem? Foi pego gente de surpresa. A gente mesmo de dentro estava esperando essa prova mais pra frente, não agora. Olha, que bacana. Jorge, uma outra coisa. Você, em termos de legislação, que de repente a pessoa tem medo, ou a parte previdenciária. Jorge, se o cara pegar firme e fazer leitura, cai muito texto. Não é uma coisa assim de cair jurisprudência, doutrina. Você estava me falando que o estilo da prova é bastante próprio de uma FCC, de uma Bunex. Exatamente. Eu penso que vai ser uma prova sem muita doutrina, sem muita jurisprudência. Mas é uma prova mais simples, sem muito aprofundar. Não chegando a um nível no tribunal. É fazer leitura de lei seca. É fazer leitura de lei seca. Eu acho que é o que vai cair. Entendi. Eu acho que um ponto que talvez possa cair um pouco é o que eu vi na CLT, que eles pediram orientações jurisprudenciais. Entendi. Isso talvez seja uma coisa pra gente... Naquele cargo que precise. Entendi. O analista que vai cair. Porque o próprio doutor Nilson, que é juiz federal da área previdenciária, falou pra mim, Alê, o problema aqui é que a pessoa se assusta com o conteúdo. Exatamente. Porque ela não aprende na faculdade. Aliás, nem na faculdade de Direito aprende previdenciário. Imagina quem não é. Mas depois que pega isso aqui, a pessoa começa a se deslanchar. Bacana. Olha, pessoal, eu vou dizer uma coisa. Eu adorei que o Jorge veio dar uns toques pra gente sobre isso. Você quando fez foi FCC? Foi FCC. Foi FCC. Legal. E você tinha feito provas antes da FCC? Não, eu tinha feito provas da VUNESP. A FCC foi a primeira vez que eu fui prestar naquela época. O português teria que ficar um pouco esperto, né? O português é esperto. Eu acho que o português da FCC é o português ali. E, com certeza, a parte aí talvez previdenciária pro analista, talvez seja um diferencial. Eu acho que vai ser um diferencial. E a legislação específica, talvez, pro técnico. Porque, às vezes, não é de conhecimento do dia a dia dela. Exatamente. Ó, gente, numa boa, as dicas estão aí. Vocês têm aí um cara que lutou aí pra conseguir o local, trabalha hoje. Jorge, tá até voltando pra fazer outros concursos aí. Eu tô muito feliz. Eu agradeço que ele separou uma parte do dia dele pra chegar aqui e dar uns toques pra gente de como que funciona isso. e as suas palavras finais aí pro cara que tá do outro lado aí, Jorge. Fala, pô, eu consigo ou eu não consigo. O que você fazia quando você tava triste, Jorge? Você mandava a bala, perseverava ou você jogava tudo pra cima? O que você fazia? Eu acho que o importante agora é perseverar, né? Eu acho que nos momentos de dificuldade, o mercado de trabalho tá difícil. Então, eu acho que, assim, é importante a gente batalhar. Vai ser corrido pra todo mundo. Toda hora que aparece uma chance como essa, né? Toda hora que você tem uma chance com um concurso aí de 2.500 reais e com muitos benefícios. Se você somar todos os benefícios, você tá próximo a quase o salário do TJ, tá até. Exatamente. Ó, o que esse cara tá falando aqui, se você tem que ficar esperto, somos benefícios. Você passa de 4 mil reais? Passa. Então, eu pergunto, você tá ganhando isso? Não. Então, você tem que fazer. Exatamente. Eu acho que aí todo mundo aí buscar, batalhar, porque vai ser difícil pra todo mundo. Porque todo mundo foi pergunto, surpresa, 45 dias, é 45 dias pra todo mundo. Então, vamos lá. Manda bala. Vambora. Já tem, ó, já tem curso no site. Nós vamos direto ao ponto. Cursos extremamente acessíveis. O curso de ITEC tá 150 e poucos reais. Então, quer dizer, dá pra fazer. Mas nós vamos... Eu já falei pros meus professores, não quero só aula. Eu quero também dicas de o que o aluno tem de ler, daquilo que você não vai conseguir trabalhar. Pega isso, isso, isso. Na verdade, nós vamos treinar o cara em aula e pós-aula. Exato. Então, isso é muito importante. Jorge, eu quero agradecer de coração a sua visita, a sua disponibilidade em passar essas informações pra nós. Muito obrigado. Obrigado, senhor, professor. Obrigado, parabéns pelo trabalho e continua assim que a gente confia no senhor. Opa, muito obrigado, querido. Não vai fazer chorar aqui. Tchau, gente. Beijo pra vocês. Galera, gostou do vídeo? Que bacana. Então, clica aí, né? Dá uma curtida. Faz um comentário, se você puder. Inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho. Ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite o nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado. Obrigado.